Deixa eu ver como é que eu falo essa porra aqui agora. Fala Nação Tricolor, tamo junto e misturado, ligado aí, em Marte Vídeo, TV Bahia. Valeu, 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 valeu. Agora a porra misturou. TV Bahia e Smart Audio. Fala Nação Tricolor, é tudo nosso, TV Bahia e Smart Audio. Fala Nação Tricolor, tamo junto, ligado aí, TV Bahia. Bahia, porra. TV Bahia e Smart Audio. TV Bahia e Smart Audio. TV Bahia e Smart Audio. Se inscreva, curta, compartilha aí com o general. Fala Nação Tricolor, tamo junto aí, ligadinho na TV Bahia e Smart Audio. Inscreva-se, compartilhe, dê o like e tamo junto. Boa Bahia, minha porra. Smart Audios, tornando os sons da vida acessíveis a todos. Com apenas dois treinamentos, o Bahia encerrou a preparação para o confronto contra o Sampaio Corrêa, que acontecerá nesta terça-feira em São Luís. Na última atividade, antes da viagem para a capital maranhense, o técnico Enderson Moreira realizou um trabalho tático e de bolas paradas. Essa será a segunda de quatro partidas no intervalo de dez dias. O preparador físico, Gerson Rocha, falou sobre a sequência que o Tricolor tem encarado. No dia seguinte à partida para aqueles atletas que jogaram, uma atividade leve, de recuperação, uma reavaliação pela parte da médica, fisioterapia. E hoje, no pré-jogo, eles fazem uma atividade curta, apenas de ativação, para deixá-los prontos o máximo possível para a partida de amanhã. É lógico que não é o período ideal de recuperação, mas atletas também já estão adaptados a esse regime, já estão acostumados ao nosso calendário. E com certeza vão estar em um ponto ótimo para jogar. Enquanto isso, tem aqueles atletas que jogaram pouco ou que não jogaram, que a gente consegue ainda dar uma carga de treino para eles, visando deixá-los em condições melhores e à disposição do treinador para serem utilizados. Assim como aconteceu no domingo, o goleiro Danilo Fernandes e o volante Patrick De Luca treinaram normalmente e podem virar opções para o técnico Enderson Moreira. O meio-campista Marco Antônio também trabalhou no campo à parte e está próximo do retorno. O atacante Igor Torres, autor do gol do Triunfo sobre o CSA, foi entrevistado do dia na sala de imprensa do CT Evaristo de Macedo. É um momento muito importante para mim, voltar a marcar, voltar a jogar como titular, ainda mais numa equipe tão grande quanto o Bahia. Isso foi muito importante para mim e é muito bom ajudar o grupo, né? Antes de qualquer coisa, o mais importante é o triunfo e eu estou muito feliz. Eu acredito que tenha sido uma boa partida, eu me entreguei bastante, fazia bastante tempo que eu não atuava como titular, mas eu pude ajudar a equipe como eu pude, eu fiz o que eu pude e acredito que consequências com andamento, com minutagem, a tendência é melhorar e eu farei de tudo para que isso aconteça. Eu fiquei impressionado mesmo com a nossa chegada e com a quantidade de torcedores que estavam esperando do nosso ônibus. Eu estou feliz, me encantei sim com a torcida do Bahia e eu espero que eles lotem todas as vezes que o jogo for em casa, porque vontade, determinação e garra não vai faltar da nossa parte. Após o almoço no CT, o elenco tricolor embarcou para São Luís para o jogo desta terça-feira contra o Sampaio Corrêa. Já as mulheres de aço retornaram ontem à noite a Salvador após o triunfo sobre o Minas Brasília pelo jogo de ida das quartas de final da Série A2. Elas se reapresentam nesta terça-feira já de olho na partida de volta, que será na sexta, às 17h30, na Fontenova, na preliminar do jogo entre Bahia e Tuano pela Série B. O empate garante o acesso do time feminino para a elite do futebol nacional. É, eu vou convocar a torcida tricolor para marcar presença na Fontenova na sexta-feira para o nosso jogo de acesso e, com a fé de Deus, vamos sair com mais um triunfo e levar esse time aonde ele nunca deveria ter saído. O que é 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 o que